E aí porro lindo desse meu canal, pra você que está chegando agora, nós somos o Portugal Diário, me chamo tio Michael Essa aqui é o Potocão, nós somos uma família compartilhando a nossa vida aqui na cidade de Braga E hoje o vídeo é super especial, nós vamos falar pra vocês quanto precisa pra vir pra cá Então vamos lá, já tô cansado, esse apartamento aqui atrás da gente é o nosso apartamento Quando chegar lá a gente continua e conversa com vocês um pouquinho sobre esse tema tão perguntado, vamos lá Ai, chegamos em casa, agora eu tô menos esbaforido aqui, eu tava quase morrendo ali, subindo a ladeira com o Potocão no colo Gente, o assunto de hoje, como você já viu aí no título, é um assunto super pedido, todo mundo tem perguntado pra gente Quanto que eu preciso levar, quanto eu preciso ter pra poder sair de Portugal E nós vamos contar um pouquinho a nossa experiência de forma super rápida, tá bom? Então vamos lá pros gastos que a gente teve Pra se legalizar, nós gastamos em média mil reais de documentos Apostilamento, procuração pra deixar pros responsáveis aí e outras coisas que nós fizemos Então já conta aí, mil reais, foi aproximadamente isso, deu quase mil No mais, nós compramos nossa passagem, tá? A passagem custou exatamente 5.667 reais pra eu, minha esposa e minha filha Lembrando que o Potocão que tá aqui atrás, ela não paga uma passagem inteira, no caso ela pagou apenas uma taxa Então você calcula aí Eu acho que você consegue promoção em torno de 2.500 reais Essa é a média Nós conseguimos uma promoção super em conta E ficou realmente um preço inexplicável, ficou muito barato pra gente Então foi mais 5.600, 5.667 pra ser exato, mais 2.000 documentos Fora isso, nós reservamos um quarto Deixa eu só pegar aqui esse papel da Natália Nós reservamos um quarto pelo Airbnb Pra garantir nossa chegada até alugar nosso apartamento Esse quarto nós alugamos por 8 dias e custou 499 reais Aqui na cidade de Braga E antes disso nós alugamos um quarto, uma diária em Lisboa, ficou 161 reais Então eu fiz 161 no primeiro dia Mais 499 para os outros 8 dias Então nós garantimos 9 dias E era o tempo que nós teríamos pra alugar o nosso apartamento Isso foi pra chegar até aqui Então algo em torno de 7.000 reais 6.000 e pouco, 7.000 reais pra conseguir chegar até aqui Aliás, mais né Calcula uns 8, eu sempre falo pra todo mundo 10 Que é pra você não ter nenhum gasto Nós, por exemplo, saímos de Natal e fomos até Recife Então já teve uma passagem de ônibus Teve que pagar a diária de um hotel lá em Recife Teve o transporte Então assim, com comida, com tudo Você vai gastar algo um pouquinho a mais que isso Esse é o Potocão O Potocão voltou pro vídeo Então, continuando gente Quando nós chegamos aqui Os nossos gastos foram de comida, basicamente De transporte Nós viemos de Lisboa até Braga Então nós gastamos mais 16, 60 Nós pensamos em trazer algo em torno de 3.000 ou 4.000 euros Pra nos mantermos por pelo menos aí uns 3 a 6 meses Se o negócio arrochasse, a gente diminuía mais os gastos Se tivesse mais tranquilo, a gente liberava mais Então algo em torno de 3 a 4.000 euros Se você calcular 3.000 euros aí 3.000 vezes 5 vai dar 15 Então algo em torno de 15.000 reais Mais os 10.000 iniciais Nós reservamos Esse foi o valor que nós trouxemos Que nós tivemos guardado Algo em torno de 25.000 reais Esse foi o valor que nós trouxemos Foi a nossa experiência Então gente, não esquece que esse valor foi baseado Na nossa experiência e no que a gente teve Pra não ter nenhum aperto A gente pensou nisso pra não ter nenhum aperto Foi o que a gente precisou E o que a gente usou E sobrou um bocado, tá certo? Então só pra deixar pra vocês aí Se tivéssemos vindo com algo em torno de 15.000, 20.000 Teria dado certo Pra se manter aí Pra ter organizado tudo Pra ter alugado casa e etc, né? Lembrando que o valor pra alugar a casa Tem vídeo aí Então dá uma pesquisada no canal Tem vídeo só sobre isso A gente gastou 3.000 só pra alugar a casa Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado Pra você que tá chegando Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E se você gostou do vídeo E quer vir pra Portugal Chega com a voadora no like Não esquece Nós somos o Portugal Diário E até amanhã Tchauzinho E aí E aí